Oi, eu sou o Goku! Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda, geralmente não tem vídeo de segunda, não gravo nada pra vocês. Mas hoje eu vou trazer um vídeo surpresa. Eu ganhei de presente do pessoal da Bandai, esse joguinho aqui, vocês estão vendo? Dragon Ball Xenoverse 2. Porém, eu ganhei a edição de colecionador. Olha o tamanho disso, olha o tamanho disso aqui. Vem com muita coisa aqui, tá vendo? Não sei se vocês vão sair de ver. Tá aqui, tá aqui. Tudo isso aí dentro da caixa. E claro, claro, como hoje não tem vídeo, eu falei, vou fazer uma surpresa pra galera do canal. Vou fazer um unboxing desse Dragon Ball Xenoverse 2, beleza? Queria agradecer muito o pessoal da Bandai que mandou aí de presente pra mim essa edição de colecionador. Eu sou muito fã de Dragon Ball, meu cachorro chama o Goku. Pra vocês terem uma ideia, tem o caminho do Dragon Ball, tem tudo que vocês podem imaginar do Dragon Ball. Então é um presente muito, muito legal que eu adorei receber. E como aí, como eu posso dizer, compensação, eu quero que vocês deixem um like aí pra enviar de presente. Um like aí pro pessoal da Bandai por ter me dado esse presente do Dragon Ball Xenoverse 2. Beleza? Vamos lá galera, caixa aberta. Vamos ver o que que tem aqui primeiro. Meu Deus do céu. Olha os cristais no céu. Só um Goku. Um action figure aí do Songoku. Action não, é só um figure mesmo do Songoku. O guia aí do patrulheiro do tempo. E meu Deus do céu. Aqui ó. Olha que coisa mais linda. Assim ó. Meu Deus do céu. Vou tirar um por um aqui pra vocês verem. Primeiro, o jogo, se não me engano, que é o PlayStation 4. Aqui ó. Dragon Ball Xenoverse 2. Que vem com o jogo aqui dentro. Pra quem quiser. O jogo tem pra PlayStation 4, tem pra Xbox One e tem também pra Steam no computador. Beleza? Inclui um personagem do Dragon Ball Super. Tao Pai Pai DLC. Que legal. O adesivo do Tao Pai DLC. Um stick fala aqui. Pô, muito bacana então. Joguinho pra PlayStation 4. Bora jogar. Desse lado da caixa. Eu estou abrindo. Meu Deus. Vou deixar até a caixa aqui. Na ponta, né? Vamos lá. Se liga. Se liga nisso aqui. Isso aqui é duro. É duro. Não dá a mínima ideia de vocês nisso aqui. Abrir. Opa. Fion. Dragon Ball Xenoverse 2. As músicas selecionadas. As músicas especiais. Olha que bonito, velho. Assim zoar. Isso aqui é maravilhoso. Músicas do Dragon Ball. Muito, muito obrigado. Olha essa capa, velho. Olha isso aqui. Sem zoar. Sem zoar. Para com isso. Esse Goku está maravilhoso. Não, é você não, Goku. É outro Goku. Vamos lá. Vamos continuar abrindo a caixa. Vou tirar essa parte de cima aqui. Alguma coisa aqui dentro. Opa. Tem mais coisa aqui dentro. Nossa, que legal. Um guide aqui, ó. Dos patrulheiros do tempo. Que legal, velho. Dragon Ball Xenoverse 2. Tem mangá. Cara, que coisa linda. É mangá. Eu tenho que ler ao contrário? Tenho que ler ao contrário? Uma parte é mangá. Como vocês podem ver, ó. Vai cair aqui, não. Aí. Uma parte é mangá. Aqui na parte de trás. Olha que bonito. Muito bacana, né? E aqui na frente. E aqui na frente, ó. Tem. Eu vou até ficar aqui assim. Assim nós dois conseguimos ver juntos. Tem. Um guia ali dos patrulheiros. Ó. Introduções do professor. Está tudo em inglês. Goku, Piccolo, Uririn, Homem que Só Morre, Vegeta, Gohan. Cara, então. Muito, muito bonito esse guia. Eu, é claro, vou tentar mostrar depois tudo para vocês. Lá nas páginas, nas minhas redes sociais. Mas foi muito, muito bacana esse guia. Balacando aqui do lado, junto com o jogo. Guia, jogo, músicas. Que mais, que mais? Quero mais. Dragon Ball Super Master Stars Piece de Son Goku. Ou Son Goku. Nossa, é um boneco, velho. É um figure do Goku, né? Nossa, velho. Sem zoar. Sozinho. Vem pro papai. Vem pro papai. Tem mais nada na caixa? Não. Tem mais nada na caixa? Vou deixar lá do lado aqui. Como cenário. Meu amigo. Olha o tamanho desse bagulho. Sério. Olha isso. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Rápido, rápido. Cadê? Como é que eu abro isso aqui? Como é que eu abro isso aqui? Aí, pra um lado. Abre pro outro. Ó, ó. Sério. Não, sério. Meu pai amado. Olha isso. Olha o tamanho disso. Ah, não, velho. Ô, Bandai. Aí não, né? Vocês tão me conquistando, velho. Que isso? Só lembrando pra galera. Esse não é um vídeo patrocinado. A Bandai me mandou isso aqui de presente. Porque sabe que eu gosto bastante de Dragon Ball. E eu resolvi devolver esse presente aí pra eles. Fazendo um unboxing. Mostrando tudo que vem nessa edição colecionadora. E o meu presente pra eles são os likes aí no vídeo. Que vocês, por favor, podem deixar. Porque essa edição tá maravilhosa. Vocês viram quanta coisa exclusiva, quanta coisa bonita veio? Eu vou abrir, né? Vou abrir o Goku, né? Vamos lá, então, né? Olha o Goku. Olha isso. Que figure maravilhosa do Goku. Sério. Eu tô meio pro lado. Ele tá meio tipo... Não, sério. Que coisa mais linda. Vou colocar mais pra vocês. Olha que coisa mais maravilhosa. Sério. Goku! Ô, Goku! Vem cá, vê seu irmão. Cara, muito, muito obrigado. Que unboxing maravilhoso. Sério. Olha isso. Tem um Goku gigante. Que eu vou colocar na minha estante. Além do meu, tá lá aqui. Temos um CD com as músicas especiais muito bonitos. O jogo pra Playstation 4 também maravilhoso. Dragon Ball Xenoverse. E o guia aí dos patrulheiros do tempo. Tá aqui na tela pra vocês também. Com, lógico, o mangá atrás. Uma parte do mangá do Dragon Ball Xenoverse 2. E outra parte do guia dos patrulheiros. Então é isso, galera. Esse foi aqui o meu unboxing do Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que vocês tenham gostado dessa edição de colecionadores. O Dragon Ball Xenoverse 2 já está à venda nas lojas e em todo lugar que vocês podem achar. Na Steam, no computador ou pro Playstation 4 e Xbox também aí. Caso vocês prefiram jogar no videogame. Lembrando também que, se vocês gostaram bastante desse vídeo e querem ver eu trazer um pouco mais do Dragon Ball para o canal. Deixem nos comentários aí se vocês querem ver um gameplay meu. Ou uma série minha jogando o Dragon Ball Xenoverse 2. Eu amo o Dragon Ball e eu com certeza vou jogar demais. Aí só cabe a vocês decidir se eu trago ou não para o canal. Beleza? De novo, muito obrigado Bandai pelo presente. Galera, mete o dedo no like. Vamos devolver o presente aí pra Bandai. Quem sabe eles vão ajudar a gente com promoções, com desconto aí pro pessoal que acompanha o canal. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam também de se inscrever aí no meu canal pra mais novidades. E a gente se vê na próxima. Fui!